Comprando um Iphone com um dia de trabalho em Nova Iorque versus Londo. Tem 27 minutos aqui, eu vou deixar em 1.25, porque a gente vai comentar em cima, aí pro corte não ficar com duas horas, né? Tomando um Bang. Mais um Bancho sendo patrocinado pela Bang. Esse sabor da Bang agora é o Peach Mango, extremamente bom. E a Bang quiser patrocinar nós aqui, né? Bom, hoje eu comprei em Nova Iorque com Londres, as duas grandes cidades aqui em Colos Paulitanos do Mundo. Pelo menos no mundo ocidental que a gente vive, elas são as duas grandes cidades, cara. Bom, eu aqui em Nova Iorque e os nossos amigos da Livre Estrada lá em Londres. Cara, esse vídeo ficou muito bom, muito grande, então senta no sofá, pega o Bang aí pra você se refrescar e vamos pro vídeo, mano. Muito obrigado, Bang, por patrocinar esse vídeo, de novo. Eu estou aqui em Nova Iorque agora e essa é uma das cidades mais famosas do mundo. Muita coisa ainda acontece que em Nova Iorque dizem que essa cidade é o epicentro do mundo do dia de hoje. Bom, pra quem não conhece, Nova Iorque tem 8.8 milhões de habitantes e fica no Norte dos Estados Unidos. Mas, quando falamos em Londres, a história não é muito diferente. Se tratando do tanto de gente que chama esse lugar de casa, é pouco maior que Nova Iorque, tendo 9 milhões de habitantes morando na cidade. Muitas pessoas conhecem Nova Iorque do Manhattan, mas ela é um estado inteiro que fica no Norte e Manhattan, essa ilhazinha que vocês conhecem, fica no sul desse estado, é um pequeno ponto no sul do estado de Nova Iorque. Bom, Nova Iorque é banhado pelo Oceano Atlântico, tem praia aqui sim, mas é muito frio. Só que, diferentemente de Nova Iorque, Londres fica mais ao sul do seu país e não é banhada por nenhum mar. Só que isso não faz a menor diferença, já que Londres é uma cidade que está sempre chovendo e sempre está no blotar. Mas, de experiência pra... Cara, é estiloso até, né? Bacana. Uma vibe londrina mesmo, né? Por isso que a galera fala, né? Que tem uma vibe londrina, vibe mais depressão. Ententações, todo mundo sabe, conhece ou já viu alguma coisa sobre essa cidade. E esse vídeo é pra comparar Nova Iorque com Londres. Bom, apesar dessas duas cidades, Londres e Nova Iorque, pagarem muito bem, elas também são as cidades mais caras do mundo. Ou seja, aluguel é um preço muito caro que você vai ter aqui. E Londres não é muito diferente de Nova Iorque. Aqui, os aluguéis também são muito caros. Principalmente na região central, como essa que a gente está agora, que é a zona 1. Quanto mais perto do centro, mais caro. Aqui na Nova Iorque, por exemplo, só pagar entre 2100 e 3700 dólares de aluguel, cara. Isso é muito caro. Esse apostamento, por exemplo, que eu estou alugando no Airbnb... É muito dinheiro. Porra, é muito caro, velho! Mano, cara, só dá pra... Tipo, o cara que quer viajar pra morar fora, ele vai ter que dividir casa, velho. Ele vai ter que dividir um AP com alguém, né? Com certeza, velho. Vai ter que dividir em 5 pessoas, na real. Airbnb, o dono do apartamento, disse que ele paga mais ou menos 3 mil dólares de aluguel no apartamento do Bronx, que é longe do centro, de dois quartos apenas. É um apartamento muito pequeno, cara. Mas tem outras opções também. Você pode alugar um quarto e pagar ali entre... Caramba, e o Eliezer paga tudo isso? Tem um quarto longe. Eu acho que ele dá um jeitinho, né? Daí ele... Ele tem o Starbucks dele. É, ele tem o jeitinho dele. E agora nós estamos em Mayfair, um dos bairros mais ricos e luxuosos aqui de Londres. Essa aqui é a casa de um milionário, provavelmente, aqui nesse bairro. Ela é uma casa gigante, no lugar que tem muita gente morando... Ah, feinha a casa, hein? É gigante a casa, velho. Eu não fui muito com a cara da casa, não. É, tem uma arquitetura bem antiga, né? Pra quem gosta. Sim, sim. É pra quem é de Londres, né? Pra inglês. Já é muito dinheiro. Imagina você ter uma casa de quatro andares aqui. É algo bizarro. E se você quiser morar num bairro de alta qualidade, alto padrão, como esse aqui em Londres, você tem que desembolsar por mês mais ou menos 3 mil libras pra mais. Sim, cara. Qualquer espaço aqui vale ouro, mano. Tanto é que tem esse carrinho de polícia aqui, ó. Extremamente pequeno, mano. Não tem nada a ver com isso. Bom, e esse aqui é um bairro rico aqui em Nova York. Por exemplo, aquela cobertura ali em cima, cara, aquilo lá custa milhões de dólares. E o mais interessante, sim, isso aqui é uma casa de muito milionário aqui. Tipo assim, aparentemente não é uma casa muito louca, assim, igual você vê uma mansão no Brasil. Porém, por dentro, elas são imensas. Tem, tipo, andares pra baixo, às vezes com piscina, aquecida pra dentro. E, tipo, vários quartos, vários andares. E elas são todas iguais. É uma rua. Ela é projetada pra ser diferenciada pro lado de dentro, né? Isso eu tava... Tempo atrás, né, que acabou essa temporada, eu tava assistindo Succession, que é uma série da HBO. O cara mora numa mansão e por dentro ela é muito pica, mas por fora ela é assim, tá ligado? Meio... Xoxa, sabe? Mas tu olhar pras outras casas, ela meio que segue um padrão, ó. Hum-hum, sim, sim. Com casas iguais, luxuosas, se você for parar pra olhar. Bom, Nova York é dividida por vários setores. O setor mais rico e mais famoso deles é Manhattan, que é uma ilha, a ilha de Manhattan. Então não tem mais pra onde esse lugar crescer, cara. Por isso que cada centímetro quadrado desse lugar aqui vale ouro, mano. Então os ricos aqui não vivem em mansões, eles vivem em prédios, em apartamentos, dentro desses prédios. Aqui em Londres é dividido por zonas. E quanto mais longe do centro, mais barato fica seu aluguel. Inclusive, na ficção, a rua que o Sherlock Holmes morava, Baker Street, fica nesse bairro aqui, Mayfair. E quem já leu os livros sabe que o Sherlock Holmes tinha muito dinheiro. Vamos dar uma volta aqui agora, bem rápida, em um bairro rico aqui de Manhattan. São prédios normais, só que a localização desses prédios é muito privilegiada, mano. Por isso que vale ouro esses prédios aqui, cara. E os carros também são bem normais. Tem alguns carros populares, tipo aquele Honda aqui, alguns carros mais chiques, outros mais populares, tipo esses carros aqui. Mas são bem normais, cara. E uma coisa bem comum de se ver em bairro de rico é um carro de... Caralho. Uma Ferrari do lado de uma Range Rover, de um Bentley, de uma Maserati, de uma Mercedes, de outra Mercedes e lá atrás de um Lexus. Porra, mano, é a garagem do Cristiano Ronaldo. Eu que já passei lá em Londres, por exemplo, os carros de lá são realmente só o carrão que tem as áreas ricas lá de Londres. Aqui é até que normalzinho, porque realmente não sei. E aqui em Manhattan você caminha olhando pra cima, cara. Não tem como, mano. Você, tipo, tá sempre olhando muito, o máximo pra cima possível. Os prédios aqui são muito grandes. E se você quiser morar num lugar como esse aqui, você tem que estar disposto a investir pelo menos 2.500 libras por mês. Mas assim como em Nova York, também é possível encontrar... Quanto que tá a libra? Quanto que tá a libra? Seis e vinte e um. Imóveis com preço mais barato, um pouco mais afastados do centro. Nem sempre as casas são as mais bonitas. Galera, sempre fala pra não converter, mas eu tô no Brasil, eu vou converter, caramba. Se eu tivesse morando em Londres, eu não converteria. Mais organizadas, como essas casas de tijolinhos aqui, que são feitas pelo governo. Conhecidas como Cão Seu Rauro. E isso aqui é um bairro de pobre aqui em Nova York. Você pode ver aqui no prédio, que é mais baixa rinda. Nada do que esse prédio de Manhattan. O lixo exposto na rua. Lá em Manhattan você não vê hoje exposto na rua. E vamos dar uma volta rapidinha. Bom, a coisa que você vê de cara é lixo. Tem muito, muito lixo aqui nas ruas da cidade, cara. Aliás, tem uma coisa que eu nunca falei. Eu nunca falei isso. Eu sempre deixei liberado, mas eu nunca expulso isso. Cara, todo... Qualquer pessoa pode upar minha música. Upar minha música. Os clipes não. Quer botar minha música aí no teu vídeo e qualquer música minha, todo mundo é liberado. Ninguém toma copyright. Pô, aí sim, cara. Tem mais lixo pra cá também. E você vai vendo, tipo, não é só falar de lixo, mas também vários lixos na rua. E cara, a quantidade de ratos que chega aqui de noite é absurda, mano. É muito, muito rato que você vê de noite aqui. Visualmente falando, você pode ver que as pessoas não se preocupam muito com a aparência da casa. Você vê bancos, cadeira, lixo, tudo esparramado e jogado. Pra todo mundo ver. Inclusive, é importante você tomar cuidado com a sua bicicleta se você deixar ela pra fora. Você pode acordar sem as suas rodas, sem parte da sua bicicleta. E esse bairro aqui fica na zona 3. E o nosso melhor amigo italiano mora aqui. Conta pra gente como é morar. Bom dia, Tonino. Bom dia, tudo bem? E aí, galera? Eu sou cozinheiro italiano. Moro aqui no Londres com o Pedro e o Tony. E pago como 600 libras cada mês. Para o meu quarto. Na minha casa, eu tenho que compartilhar tudo. Banho, cozinha. Conchão, não. Falta solamente isso. A situação é muito ruim. Na minha casa, moram mais de três pessoas comigo. E ninguém limpia nada. Lixo na casa. Literalmente. O nosso mano italiano paga 600 libras por mês. Porém, dá pra você achar coisa mais barato ainda. Estamos na zona 3. Se você for pra zona 6, o aluguel vai ser tipo metade do que é aqui. Bom, você continua andando e, cara, aqui você vê mais pessoas imigrantes e tal. E tipo, a galera que vem e migra pra cá e tal, não tem muito dinheiro. Então, eles acabam morando aqui. E eu tô agora no The Bronx. Ele não fala Bronx, ele fala The Bronx. Fica no norte de Manhattan. Uma coisa bem interessante que mesmo no bairro de pobres tem. É uma área de lazer com mesa de ping-pong disponível pra todo mundo. Bem perto da mesa de ping-pong tem também uma quadra de basquete e de futebol aberta pra população. Aí você tem aqui, ó, um mercado de comida. Você pode ver também que os prédios tem uma proteção extra. Ou seja, tipo, não é só janelas, eles deixam também uma grade. Eu quero, eu quero... Ela é muito interessante. Tô curtindo pra caralho o vídeo. Mas eu quero ver... Isso aqui, ó. Comprando o iPhone com o dia de... Agora, meus amigos, vamos aqui aos carros populares que tem Nova York e mais também tem em vários lugares nos Estados Unidos. Esse aqui, por exemplo, é um Honda que é extremamente popular. Seria o carro mais popular. Seria como se fosse um Fiat Uno lá no Brasil. É esse Honda bem aqui, mano. E também outro carro extremamente popular aqui nos Estados Unidos é o Prius, cara. Esse Prius aqui é muito popular porque ele é muito barato. A gasolina dele é muito barata porque ele é híbrido. Então, eu gosto muito menos de gasolina e é extremamente popular entre o Uber e tal. Até em Londres também é muito popular esse carro. É bonito, né? Que bonitão, cara. Agora, vamos falar sobre o preço de carros aqui na Inglaterra. Carro aqui na Inglaterra é algo bem acessível. Por exemplo, você quer andar com uma nave dessa aqui, um Polo, que no Brasil custa, sei lá, 100 mil reais. Aqui você vai pagar, tipo, 10 mil libras, que dá cinco meses do seu trabalho. E se você quiser algo mais simples, mais antiguinho, tipo um Citroën 2005, é menos de mil libras. Menos de mil libras. Tem gente que faz mil libras em uma semana de trabalho. E outra parada muito popular, que também é um carro popular, mas, tipo, é muito diferente. Eu não vejo, você não vê em Londres, é isso aqui, mano. As pessoas estacionam os seus trailers aqui no meio da rua e elas moram pra sempre. Elas não tiram um trailer aqui e elas moram em tanto, tipo, um carro popular com uma casa. Um morador de rua daí, né? Um município comum em Estados Unidos, cara. E em Nova York também. Mas não é de rua, né? É de trailer. É verdade, mas o trailer ficou mais ruim. Mas na verdade, todos os carros aqui são populares. Como, por exemplo, um Audi, uma BMW ou até mesmo uma Range Rover, que no Brasil só artista tem. E aqui você encontra um carro desses num bairro de Pó. Aqui em Balneário, aqui onde eu moro, parece que todo mundo tem carro de carro. Todo mundo é rico aqui, né? Porque esses carros aqui também é normal por aqui, mano. Mas é porque aqui tem muito rico. E é muito engraçado porque só tem velho. É, tem que ser artista ou velho? Ou fazer day trade. Parques. Quando o Nova York não quer dar uma relaxada, ele vem pro Central Park. Tanto é que hoje é sábado e tá cheio de gente aqui, cara. Bom, esse parque é o maior parque bônus de Nova York e também um dos maiores do mundo. Hyde Park. Agora nós estamos no maior parque de Londres. Ele é chamado de Hyde Park. E mesmo esse parque sendo gigantesco, ele consegue ser a metade do Central Park aí. São quatro quilômetros de comprimento e oitocentros metros de largura, cara. Nossa, é muito grande. Pra vocês terem noção do tamanho desse parque, se liga no tamanho dele e do tanto de coisas que tem pra fazer. Bom, como vocês podem ver, ele fica no centro de Manhattan, no centro de todos os prédios. Ou seja, Manhattan é tudo, nos cubículos de prédio e tem um parque no meio desses prédios, mano. Que é o Central Park. Bom, andando no Central Park, vocês podem ver que tem várias coisas aqui, mano. Tem banheiro em todos os lugares, tem lago artificial. Eu vi o Central Park pela primeira vez na vida no Esquecer o de Mim. Tem skate park. Tem quadra de tênis. Tem um rio. Inclusive, você pode nadar dentro desse rio aqui. Tem um templo, tipo um jardim italiano. Tem área pras crianças. Um memorial do Orocausto. Tem umas pedras gigantes no meio do caminho, tem pessoas fazendo música. Tem o memorial da princesa Diana, que morreu aqui em Londres já tem um tempo. Tem até um zoológico aqui dentro desse parque, mano. Esse parque é extremamente grande, cara. Tem, inclusive, uma enfermaria aqui dentro. E se você for atravessar daqui até o outro lado, você gasta 30 minutos. E aqui tem uns pratos muito legais que não tem Londres. Tipo, por exemplo, quadro de beisebol. Ah, mas daí 30 minutos é o que dá no aeroporto de Guarulhos. O parque aí de Londres é o aeroporto de Guarulhos. A galera joga muito beisebol aqui nos Estados Unidos. Essa aqui é uma comida muito típica de Nova York. A pizza de um dólar. Então, eu tenho aqui um dólar, na verdade, está 1,25 por causa da inflação. E é uma pizza muito boa, que é muito típica aqui. Vamos lá. Agora vocês vão conhecer o prato mais tradicional aqui de Londres e da Inglaterra. O famoso fish and chips. Esse prato consiste basicamente em peixe frito com batata. Não tem nada de especial. E eu não faço a mínima ideia do por que isso é famoso. Mas vamos lá pedir então. Bom, você chega aqui, você só pega os dois, que vai te dar pizza de margarita. E, cara, é extremamente boa. Pode me pedir um, por favor, com chips. É isso. Os americanos gostam muito de fast food. E, cara, os caras consomem muito pizza. E a pizza aqui é muito barata. Um dólar caro, nada para um americano. Um dólar, velho. É uma pizza muito boa. Agora, qual a comida de rua em Londres? E esse aqui é o prato. Vem um peixão frito, umas batatas e saladinha. E custa apenas... Ah, eu gostei, hein? Vale muito a pena. Sou apaixonado por salada, velho. Quando eu falo isso, as pessoas acham engraçado, velho. Eu amo salada, velho. Tem vezes assim... Eu boto mais salada no prato do que arroz, feijão, carne, tá ligado? E é algo que eu já tinha conversado já com o Gus e o Kotaka, tá ligado? Que eu, por conta do meu metabolismo ser muito lento, E eu tava conversando com eles. Cara, entre nós três, eu fui o que mais engordei na pandemia. Mas pode ter certeza que eu fui o que comeu menos, velho. Mas mesmo assim eu engordei, tá ligado? Mas é pra servir. Beleza. Nossa, carne é cara, né? Cara, cara, muito caro, velho. Esse pacote de cebola, aqui com essas cebolas, tá R$3,99. Bom, acho que eu vim no supermercado um pouquinho mais alto que a média, Mas os preços... Pois é, mano. Caramba. Agora vocês vão fragar o preço dos alimentos básicos do supermercado aqui em Londres. Um litro de leite, por exemplo, custa R$0,95. Menos de uma libra por mais de um litro. 4 barros de Kit Kat custam uma libra. Uma caixa com 12 ovos custa R$1,80 e cada um custa R$0,15. 1 kg de frango custa R$5,85, apenas filé de frango. 1,2 kg de batata, bastante batata, menos de uma libra também. Queijos aqui custam desde uma libra até três libras, por exemplo. Se você quiser mandar um Doritão pra mente, é mais ou menos duas libras de vários sabores diferentes. Eu, por exemplo, vou levar um sucão desse verdão aqui. E ele custa... Ah, então até que dá pra pagar umas 600 libras de aluguel e ainda fazer uma compra, né? Sim, sim. É como se fosse um aluguel de R$600 aqui, tá ligado? Aham. Beba uma água ou suco. McDonald's, está em todos os lugares. Um Big Mac R$5,89. Um simples hambúrguer R$2,19. Um Sunday R$3,69. E batatas feitas médias, R$3,59. Já em Londres, essas empresas básicas de uma casa custam em torno de 170 libras por mês. Passeu. E é claro que lazer não poderia ficar de fora nessas duas cidades. Nova York e Londres são grandes centros de entretenimento no mundo. Então aqui na Nova York você consegue fazer algumas coisas de gássico, voltar na rua e visitar um parque. E Londres funciona basicamente da mesma forma, com vários parques totalmente gratuitos para a população, além de possuir também vários museus também totalmente gratuitos. Mas também tem coisas pagas. E pode ser coisas como, para você andar nessa bicicletinha, são R$15,00 uma volta. Por exemplo, o ingresso de um filme bem Nicolas Cagezinho custa R$15,00 aqui. A mensalidade da academia aqui não custa nem R$25,00 por mês. Nova York é a terra dos teatros e você pode entrar em um teatro, mas os preços são um pouquinho mais caros. Esses são alguns preços do teatro no dia de hoje. Caralho! Nossa! Cara, pô, tem um acesso mais top ali, mano, R$250,00, mano. Mais barato, R$80,00. Muito caro, velho. Se você tiver muito afim de nadar em Londres, você pode alugar essa piscina que fica entre dois prédios por um preço de apenas R$450,00 por dia. Quase R$3.000,00 para dar uma nadadinha. E se você quiser ver Nova York de cima, você pode pagar um tour de helicóptero de uma hora que vai ser uma média de preço de R$400,00. É, não tem como ter lazer, não. Tem que trabalhar. Trabalhar é mais barato que se divertir. Bom, metrô. Como é que funciona o metrô de Nova York? Primeira coisa... É lógico que trabalhar é mais barato que se divertir. Não faz sentido essa afirmação, né? Muito legal, você pode pagar o metrô com o seu cartão de crédito. Custa R$2,75. E o ônibus, você paga R$1,65 e você pode pagar com o seu cartão. Bom, e o metrô é o principal... A Europa é mais barato, né? Aqui nessa cidade. E por isso, você pode optar por pagar R$2,75 por jornada ou a mensalidade, que é R$129 por mês. Acho que eles vão falar do iPhone no trabalho. Quando eles forem falar de trabalho. E aí, se você pode pagar R$1,75 por mês, você pode pagar R$1,75 por mês. E aí, se você pode pagar R$2,75 por mês. E aí, se você não comece que o seu cartão de crédito, E aí, se você pode pagar R$1,75 por mês, você pode pagar R$3,75 por mês. É uma coisa que eu já percebi, gente, que já foi pra Nova York, Londres, tipo a bruta, tá ligado? Ela fala, e uma coisa que me surpreendeu, eu fico espalhando pra todo mundo isso, que os metrôs de São Paulo são melhores que esses, tá ligado? Com questão de higiene e tal, tá ligado? Sim, eu vi o Lorde Vinheteiro falando isso também. É muito doido, né? Aham. Ou seja, você nunca sabe realmente pra onde que ele tá indo. Tipo, você tem que achar algum detalhezinho que fala, beleza, tá indo pro sul ou tá indo pro norte, tá indo pra Brooklyn ou tá indo pra Bronx. Mas minha sincera opinião, de duas semanas usando o metrô aqui, ele é muito grande, mas pouco sinalizado e também muito sujo. Nesse caso, eu prefiro o metrô de Londres. Beleza, salário mínimo, de acordo com o último censo, o salário médio dos Nova Yorkinos é de 49 mil dólares por ano, o que dá mais ou menos 4 mil dólares por mês, o que é um salário digno porque as coisas aqui são extremamente caras, olha só. Dá o dinheiro pra pagar aluguel e fazer compra, né, mano? Dá, dá. Que é 4 dólares. Por outro lado... Não, é só isso, tá ligado? É o dinheiro pra isso. Dicas oficiais informam que o salário médio aqui em Londres são de 33 mil libras por ano. Isso dá quase 2,75 mil libras por mês. E mesmo a libra sendo uma moeda mais forte que o dólar, ao converter, o salário de Nova York fica mais alto do que o salário daqui. Mesmo o salário de Nova York sendo um pouco maior que o de Londres, as coisas aqui são muito baratas, então o salário vale a pena. Por exemplo, eu consegui comprar uma promoção do McDonald's com batata, coca e um sanduíche por 5 contas. Agora nós vamos falar o que a gente consegue comprar aqui com uma hora de trabalho, com um dia de trabalho e com uma semana de trabalho. O salário mínimo aqui em Nova York está na média de 14 dólares a hora. E com 14 dólares a hora, o que você pode comprar? Você pode comprar qualquer um desses combos no Wendings. Você pode estacionar por 2 horas no centro de Nova York. Você também pode alugar esses bicicletas da cidade pelo dia inteiro por 15 dólares, o que eu acho bem caro. É, pois é. Vamos considerar que os valores semanais são 600 libras mais ou menos, diários 100 libras e, por hora, 10 a 12 libras. E com uma hora de trabalho dá pra você ficar diabético e comprar 12 barronas de KitKat. Quem sabe? Nossa. E com uma hora de trabalho dá pra comprar 2 hot dogs e 2 refrigerantes. Mas em um dia de trabalho, com um salário mínimo de 14 dólares por hora e uma jornada de trabalho de 8 horas por dia seriam 112 dólares por dia. O que dá pra comprar... Tá me perguntando por que ele censurou o refrigerante por causa que a banca está patrocinando. Comprar com um dia de trabalho com 112 dólares. Você pode comprar 2 dessa JBL Clip 4 e ainda sobrar um dinheiro. E você pode também comprar uma televisão de 24 polegadas e ainda sobrar um dinheiro. Com um dia de trabalho você consegue comprar uma bicicleta usada em algum site daqui, tipo Marketplace. E ela custa mais ou menos 80 libras a 100 libras. Infelizmente eu não posso mostrar a minha porque ela foi roubada ontem. E é a quarta bike roubada que eu tenho aqui em Londres. Provavelmente essas baratas anunciadas são roubadas também que eles simplesmente passam e vendem. E é assim que as coisas funcionam aqui. Mas agora começa a brincadeira. Uma semana de trabalho. 6 dias por semana daria 672 dólares. O que que você consegue comprar? Um drone 3D iMini 2, uma televisão de 65 polegadas, outra HD 4T e também um iPhone 13 mini, cara. Meu Deus do céu, cara. Um iPhone 13 mini com uma semana de trabalho. Mano do céu, eu... Era um dia? É, mas ele... É um clickbait do Eliezer, né pai? Cai, 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 cai. Cai, cai. Mas mesmo assim, cara, uma semana dá pra comprar um iPhone 13 mini, cara. O meu é o iPhone 13 mini, tá ligado? E eu confesso que eu paguei 5 mil nessa porra aqui, velho. E eu paguei barato, hein. Eu peguei uma promoção. 5 meses. 5 meses no Brasil, velho. E com uma semana de trabalho você quase consegue comprar esse carro que custa 800 libras. O prédio mais alto. Nossa. É gigante. É gigante. E aqui está o maior prédio de Nova York, One World Trade Center. Apesar desse prédio ser um pouco menor que o World Trade Center, ele é considerado o maior prédio de Londres e também de toda a Europa Ocidental. O nome desse prédio é Deschard, que mede cerca de 300 metros e ele foi inaugurado em 2013. E a obra custou mais de 430 milhões de libras. Claro, hein. Além de funcionar como escritório para muitas pessoas trabalharem, ele também abriga hotel, restaurante, bar e uma atração muito louca lá em cima que é panorâmica e você pode pagar 30 libras e ver todo o redor de Londres do prédio mais alto. Muito louco. Vale a pena. Rua mais importante. É a All Street, né? Rua mais importante. Ah, Broadway. Verdade. Rua que é a mais importante de todas. Aqui em Nova York, no caso, é a rua que se chama Broadway. Olha só. Bem famosa isso aí. Hum, hum. A Broadway, ela faz todo esse percurso aqui, cara. Bom, tudo aqui em Nova York é um quadradinho, só que a Broadway, ela vai em um retangular no meio e vai cortando todas essas quadras aí de Nova York. Isso porque ela foi a primeira avenida a ser construída nessa cidade. E claro que o ponto mais visitado da Broadway é a Times Square. Times Square. E se você quiser fazer compras em Londres, cedo ou tarde você vai ter que passar por essa rua aqui, a Oxford Street. Aqui você consegue encontrar lojas famosíssimas como Disney, várias lojas de souvenir com chaveiro e lembrancinha de Londres. Swarovski. Uma loja que só vende bala e doce e guloseimas. Tem até uma loja da polícia, mano. New Balance. Olha, London. Essa rua aqui é tão movimentada e tão famosa que todo dia passam cerca de meio milhão de pessoas todo santo dia. Loja da Microsoft com um tanque de guerra dentro. Loja da Nike com mais de três andares. Ó o carrão. Aqui na Times Square é assim, cara. Toda hora tem turista. Aqui não para o movimento. Então você consegue ver altas atrações turísticas também. Várias pessoas fantasiadas de uma aranha, de personagens da Marvel. Várias paradas aí para o turista gastar dinheiro também. E simplesmente não para, cara. Música para todo lado, luzes para todo lado. E é uma rua 24 horas em movimento, cara. É incrível essa rua, mano. E ela fica no meio da Broadway, que é a rua mais famosa aqui de Londres. Nova York. Além de todo esse bagulho de compra, consumismo, loja de grife. Essa avenida também tem uma história bem interessante. Essa rua originalmente era uma estrada da Londres romana. Sim, o Império Romano já dominou aqui e colonizou todo mundo aqui. Na Idade Média, essa rua era conhecida como Tyburn Road. E ela era usada como caminho onde eles levavam os prisioneiros para execução pública. Para matar a galera. E depois, no século 18, ela começou a ser chamada de Oxford Street. E com o tempo, ela começou a atrair estabelecimentos comerciais. E virou, hoje, a rua mais importante de Londres. Pô, vídeo muito legal, né, véi? Trabalhou só pra caralho, véi. Vem, é muito louco pensar que antigamente eles arrastavam as pessoas na rua aqui, levando preso pra morrer. E hoje em dia é tipo... Tá com dó levar pra casa, então. A Dota. Saúde. Acho que as duas perdem pro SUS, hein? Agora vamos falar da saúde, que é uma parte que os Estados Unidos pecam muito. A gente tá falando de Nova York, mas essa parada aqui é em todos os Estados Unidos. Acho que Londres não. Bom, pra morar aqui em Nova York, nos Estados Unidos inteiro, você tem que ter um plano de saúde. Senão, se você quebrar seu braço e for pro hospital, só a ambulância vai te custar uns 2 mil dólares, cara. Eu e a Edna, a gente tava achando o TikTok de uma mulher que foi fazer um parto no hospital e a conta chegou na casa dela, 36 mil dólares, pra fazer um trabalho de parto, mano. Bom, como eu falei, aqui não tem esses sistemas públicos de saúde, tipo o SUS no Brasil, e o governo te recomenda fortemente a ter um seguro de saúde. Por outro lado, aqui nós temos o NHS, National Health System. Esse sistema é como se fosse o SUS do Brasil. Todas as pessoas que têm residência aqui, mesmo sendo brasileiras, têm acesso à saúde pública gratuita. Legal. O que significa que se você quebrar o seu braço, diferente dos Estados Unidos, você não precisa vender a sua casa ou o seu carro só pra cuidar da sua enfermidade. O governo faz isso por você. Aí é legal. Bom, e como você já sabe, a universidade aqui em Nova York não é de graça, mas também é muito cara. Se você não for bolsista, por exemplo, um ano aqui que você vai pagar na universidade vai te custar mais ou menos 55 mil dólares, cara. Já com as unidades, as taxas e tal, 55 mil dólares é muita coisa, mano. Aqui na Inglaterra, as universidades também não são gratuitas. Porém, se você tem residência aqui, o governo te auxilia muito. Às vezes até financiando a sua faculdade pra você pagar depois de muitos anos já formado. Conclusão. Bom, meus amigos, conclusão do vídeo. Estou indo embora agora de Nova York, na verdade. Conclusão é que essas duas cidades, elas são extremamente diferentes umas das outras, num país totalmente diferente do outro lado do oceano, mas na verdade não tem nenhuma cidade melhor ou cidade pior. Elas são diferentes e são duas cidades aí que são outra parada do mundo. O que faz essas cidades especiais, as duas, é que elas são cidades internacionais. Ou seja, elas são formadas por vários imigrantes. É uma mistura de pessoas e cultura. Isso é muito legal, por isso que eu amo essas duas cidades. Aqui em Nova York, fiquei pouco tempo, já estou indo embora agora. E em Londres eu morei aí por muito tempo da minha vida. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. E muito obrigado a você, Eliezer, pelo convite de participar do seu vídeo. Bom, muito obrigado ao Livestrada por esse Collab. Os caras fizeram um ótimo trabalho. Segue o canal dos caras que o conteúdo deles é muito bom. E também pra dar uma força pra eles, muito obrigado mesmo pelo conteúdo. O trabalho deles foi genial nesse vídeo. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Deixa eu ver, cadê o canal deles? Livestrada. Porque essa é a última bicicbike elétrica da minha vida. Fui no museu do Locaus, parece interessante. Vou me inscrever.